Olá amigos da TV O Impacto, estamos aqui fazendo uma visita a Feira do Tablado, a Feira do Pescado e aproveitando essa paisagem bonita, uma paisagem linda aqui, ficando fundo aí o Rio Tapajós, nós estamos aqui para falar com a administração da feira em relação a programação que teremos agora no final do mês, afinal de contas dia 29 de junho é dia de São Pedro e São Pedro é o padroeiro dos pescadores, então a administração aqui envolvendo todos os que participam do dia a dia, a administração está organizando a feira para o dia 29 que é sábado, fazer uma homenagem ao padroeiro dos pescadores por ocasião principalmente da passagem, da procissão das embarcações que vai acontecer no sábado. Então vamos bater um papo com o administrador para que ele fale para a gente sobre toda essa programação aqui na Feira do Pescado. Vou conversar aqui com o administrador, o Edivaldo Pinheiro, que nos recebe aqui e vai falar sobre a programação que a Feira do Pescado elaborou e vai cumprir para homenagear o padroeiro dos pescadores. Sim, dia 29, como todos sabem que é o dia de São Pedro e aqui é o padroeiro dos pescadores, que são filiados à colônia, então nós já temos aqui o nosso mercado, nós vamos ter o trabalho na parte da de manhã e à tarde nós vamos preparar o mercado para receber as pessoas que visitam, que venham assistir a procissão, a passada da procissão, né? E também nós vamos, trabalhadores aqui vão fazer uma homenagem também a São Pedro, né? Para, agradecendo todo aquilo que foi recebido durante os meses, né? Até o ano, tá? Então nós temos aí, preparando-se, preparando já para essa finalidade. Edivaldo, vamos aproveitar aí também, eu estou observando aqui, Rafael, a ornamentação está realmente a caráter, né? Do mês de junho, né? Com as bandeirinhas, né? Enfeitando aqui o ambiente e aproveita, Edivaldo, para falar sobre a programação, porque sábado, 29, dia de São Pedro e no domingo, já é o último dia do mês, é um dia também que a população frequenta aqui para comprar. Como será o horário de funcionamento? Bom, o horário na parte de domingo é o horário normal, né? A abertura, ela pega das 4h30 às 5h, né? Da manhã e se estende até as 12h do dia de domingo, tá? Edivaldo, aproveitar aqui, nós vamos daqui a pouco dar uma passada aí nas bancas para mostrar as espécies que estão à disposição. Mas aí, pela sua experiência no ramo e também como administradora aqui da feira, hoje você informa para a população quais as espécies que estão mais sendo colocadas à disposição? Sim, nós temos... O nosso mercado, ele é um mercado que ele recebe muita quantidade de peixe, porque se trata de uma associação de pescador que traz o seu pescado para comercializar dentro do mercado, mas nós temos sofrendo, assim, uma diminuição do pescado por conta ainda do volume de água que ainda se encontra muito grande dentro da região, né? Mas já dá para observar que as águas estão baixando e nós estamos conseguindo já até as qualidades de peixe que não tinha, como o tambaqui da região, como o pirarucu está aparecendo, né? O surubim, a dourada, esses peixes aí, eles estão voltando de novo a aparecer dentro do mercado para a nossa população. Em termos de período de defesa, como é que foi o abastecimento aqui? Teve muita dificuldade? Dificuldade na parte do período de defesa, todo ano a gente tem, né? Pela parte da falta do pescado, que ele fica impossibilitado de entrar. E nós trabalhamos já com a parte de frigorífico, né? Com o peixe de criação e a entrada desse pescado aqui dentro do mercado, ele vem todo através de uma nota da origem dele para poder ele ser comercializado aqui, tá? E o peixe do defesa, ele fica impossibilitado da entrada dele dentro do mercado. Como é que você tem avaliado, fazendo uma comparação deste ano de 2019, com o ano de 2018, nesse primeiro semestre, a frequência de público aqui está melhor do que do ano passado? Está igual ao ano passado? Ou caiu um pouco? Não, geralmente, dando para observar, caiu um pouco a venda aqui dentro do mercado, né? Inclusive, a gente observa que do mês de março para cá, a coisa ficou um pouco, muito devagar aqui dentro do mercado, por conta do recurso financeiro, que ele ficou muito precário para todo mundo, para todo mundo mesmo. Então, você atribui essa caída no movimento à crise econômica? Com certeza. A crise econômica, ela tem todo a ver com essa situação, né? E também essa questão aí, como eu acabei de colocar, né? A falta do pescado devido ao volume de água, que ainda está, né? Muito grande. Mas, a frequência de pessoas aqui diminuiu por conta do recurso financeiro, que não está fácil para ninguém. Tá bom. Então, voltando à questão aí da programação, você aproveita agora para fazer o convite aí para os seus associados e a população, uma vez que, conforme você falou, a Feira do Pescado, no sábado à tarde, vai ser preparada para receber o público que quiser assistir daqui a passagem da procissão. Certo, exatamente. E para isso, nós estamos preparando o mercado, né? Vamos fazer todo o possível para que a gente possa estar recebendo as pessoas que querem assistir a procissão, como todos os anos assistem daqui do mercado, né? Nós estamos fazendo o possível para receber, se Deus quiser, todo mundo. Muito feliz. Ok. A gente agradece, então, aqui a sua participação para a TV Impacto. Obrigado pelas informações. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado a todos. Ok, Rafael. E antes de terminar essa reportagem aqui da Feira do Pescado, vamos aproveitar aqui a nossa visita para mostrar à sociedade, aos consumidores, a variedade de espécies de pescado que a feira tem nesta época para oferecer, apesar da dificuldade, uma vez que as águas do rio ainda têm um nível muito alto e isso dificulta o abastecimento. Mas vamos mostrar aí as espécies que estão em disponibilidade. Tambaqui. Aqui estamos vendo o tambaqui. Jaraqui aqui já está devidamente tratadinho nas cambadas, como é chamado, para ser vendida ao consumidor. Aqui, quem gosta de um jaraqui frito, é só comprar e já levar. E aí, esse é o tucunaré, um dos peixes mais queridos e apreciados na nossa região. Tucunaré também vai bem numa caldeirada, frito ou mesmo assado. Aqui você observa que já é outra espécie, também preparadinho, tratado, é o pacu. É uma qualidade de pacu que nós temos aqui na região, já preparado também no ponto de levar para a frigideira ou para a panela. Aqui o charutinho, tradicional charutinho, é o charuto que todo mundo gosta bem torradinho. Aqui tem a curimata também, é uma espécie muito consumida aqui na nossa região. E na feira do pescado já facilita, ó, devidamente tratado para ir para a panela ou para o fogão ou para o forno. Meus amigos, este aqui é o pirarucu. É o maior peixe de água doce e eu arrisco e sempre defendo que é o melhor peixe do mundo, porque você prepara o pirarucu da forma que você quiser. Eu não tenho dúvidas, pirarucu é um dos peixes mais gostosos do mundo e pertence a nós aqui da água doce. E assim, depois de mostrarmos um pouco das espécies de pescado que tem disponível aqui para a população, e depois de conversar com a administração, a gente encerra a nossa participação aqui diretamente da feira do pescado. É a TV O Impacto no Meio do Povo. É a TV O Impacto no Meio do Povo.